Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o limpador de parabrisa traseiro, beleza? Mas primeiro eu quero trazer um recado pra vocês Tô com um canal de vlogs agora, tá pessoal? Um canal de vlogs, lá vai ter tudo, 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 tudo Desde sorteios, brincadeiras lá, pegadinhas Vai ter um monte de coisa, um monte de conteúdo diferente Passa lá pessoal e se inscreva no canal Vocês vão gostar muito Pra quem estiver inscrito no canal Vai participar dos sorteios que tiver no canal, beleza? Então passa lá e se inscreva no canal, tá? Então vamos lá aqui pro vídeo, beleza? O limpador de parabrisa, pra você acionar o da frente Você puxa pro seu lado, né? Puxa a alavanca aqui pro seu lado Pra acionar o traseiro, você vai puxar a alavanca pra trás Pro lado do painel, tá? O painel Ele vai injetar água E vai funcionar o limpador de parabrisa lá atrás Beleza? Se você fazer isso, puxar ele pra trás Ó, ele tá ligado lá Ó, se ele tiver ligado, tá vendo? Eu apertei Né? Ele jogou água Agora ele tá funcionando lá atrás Ele tá funcionando Não sei se vai dar pra ver, mas ele vai tá funcionando Viu aquele vultinho preto lá? Ele tá funcionando Você vai puxar ele de novo pra trás Agora ele não vai fazer mais Você, se ele ficar funcionando direto Você dá uma outra pra lá Ele para Agora parou Beleza? Vou tá deixando na descrição pra vocês O link É... Do esquema Do fusíveis ali Do... Do Gol G4, tá? Que comanda Aqui O limpador, tá? É... Se você olhar ali Os limpadores ali E os fusíveis estiverem normal Tá? Normal Tudo... Tudo normal Você faz o barulho Você... Aqui Quando... Você... Você sente que Você escuta um barulhinho de um relê Tec, tec Armando e desarmando Ó, armando e desarmando Se você escutar esse barulho desse relê Armando e desarmando Mas não funcionar lá atrás Pode ser que o... O motorzinho Tá com problema, tá? Isso também pode ter problema Também no relê Relê também De vez em quando É raro dar problema no relê Mas dá problema no relê Do relê parar de funcionar E o limpador não funcionar também Beleza? Porque vem um fio positivo Vai pro relê Aí dali Faz o esquema Pra ligar o... O limpador traseiro Beleza? Limpador traseiro E o limpador da frente São... São... Ó Eu jogo aqui Ó Beleza? Puxei pra cá O da frente Empurrei pra lá O de trás Funciona Então é isso aí pessoal E falou pessoal Até a próxima Ah Depois eu vou fazer um vídeo aqui Mostrando como substituir As partes do relê Viu? A dica legal aí pra vocês Vou descer a casa de fusível Vou... Vou mostrar Onde está cada relê ali Pra vocês Beleza? Então é isso aí pessoal E falou Até a próxima Tchau 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 Obrigado.